E em Brasília, foi a maior marcha do Brasil, se não me engano, 20 mil pessoas foram às ruas. E foi tratado como algo histórico, 20 mil pessoas irem às ruas para protestar contra a corrupção que assola o país. Acontece que nesse domingo, mais de 45 mil gremistas pagaram o ingresso, não foram ao contrário da marcha, pagaram o ingresso para ver ou para protestar contra um jogador que trocou de clube, que não quis defender o Grêmio. Então, um país que acha histórico, 20 mil pessoas protestando contra a corrupção, o que dizer desses 45 mil que pagaram o ingresso e foram lá para ver, não o Grêmio brigar pelo título, mas foram lá para ver o Grêmio receber Ronaldinho Gaúcho com esses protestos que você está vendo? Eu acho isso fascinante. Eu acho fascinante, mas eu acho que são coisas distintas. Eu acho que esses 45 mil que foram lá para protestar contra Ronaldinho Gaúcho, também devem estar protestando contra a corrupção, apenas não foram às ruas. Mas também devem apoiar a marcha contra a corrupção. Eu acho que o futebol alimenta muito a paixão. Se você analisar o seguinte, o que a sociedade está mudando é uma coisa muito óbvia. O que não muda é o que eu acho que é objeto da sociologia, é o que me chama a atenção. Então, mas o que o futebol está mudando, que os jogadores ganham muito mais do que ganhavam antigamente, que você tem marketing esportivo, que tem publicidade, que movimenta muito mais dinheiro do que se movimentava no passado, é uma coisa óbvia. O que não mudou nesse tempo todo? É a paixão do torcedor. O torcedor, ele é muito mais irracional. Olha, os torcedores, eu tenho uma aposta que eles se parecem na sua paixão e se parecem no seu sentimento de perseguição. Todo torcedor, sem exceção, acha que a imprensa é contra o seu time, que os juízes são contra o seu time e que a CBF é contra o seu time. Você não vai encontrar nenhum torcedor dizendo assim, ah, não, eu acho que a imprensa favorece o meu time. Então, se você tem uma análise aqui dentro do livro do Edson Gastaldo, que trabalha com recepção, ele trabalhou com isso com o Grêmio Internacional no sul do país, e tem um resultado muito interessante, alguns dos resultados. Um dos resultados interessantes é que ele mostra que o comentário de arbitragem na televisão não tem influência nenhuma no torcedor. Aquele comentário, só diz alguma coisa para o torcedor, se favoreceu o seu time. Se o cara da arbitragem fala, o comentarista da arbitragem, o especialista fala que foi pênalti e é contra o seu time, você fala, não, ele é colorado, ele é gremista. Você acusa ele do outro time.